Ae moçada, começando o segundo dia de pescaria Só que hoje eu vou ficar só de espectador Eu vou assistir a chegada depois Eles estão indo pra água Eu vou lá em casa respirar o capial O capial tá chegando E eles vão pro rio Vamos ver se eles pegam Se eles pegarem, história eles vão ter pra contar, né? Tá o fera Gabriel O Rick, da dupla Rick e Renner Leozinho Ananias Cuidado com esse boné, Ananias Pelo amor de Deus, esse boné tem responsabilidade Luiz da onça É nóis E o Caster Vamos ver se eles pegam Boa pescaria lá pra vocês E nós esperamos vocês lá Falou Falou, que hora que vocês pretende voltar? Oito da meia-noite Não tem hora, né? Tá Tá Tipo assim Falou, falou Boa peça Boa peça Valeu Moçada, chegamos no sítio Ó quem tá aqui, ó Só pra dar aquela palinha pra vocês, ó E ó o fera lá, ó Ele tá Pegou minha câmera de zoom, ó Tá se divertindo com as fotos lá Olha lá Olha a concentração do fotógrafo Ui, ó o peixe pegou Aqui é o vivo, moçada Olha lá, ó Foto e vídeo Pegou o peixe? Pegou? Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô Se diverte aí Oi, tu Tá tomando linha aqui, mano Vamos ver a foto que o Capial fez aqui, ó Aí, ó Aí, moçada, ó O passarinho dentro do Do ninho, ó Do chão de barro Dá pra ver? Dá E é um canarinho que tá dentro do chão de barro Tá usando Tá emprestado, é Ó Peguei aqui pro barranco Tomou linha, tomou linha E agora o Capial tá aqui Se divertindo Ó, moito Quer ver? Quer ver? Quer sair patinando tudo? Ó, ó, ó Olha aqui, brincando o molinezinho, ó É Ó Mai támui tưởng Ó Ó Ó Ó Super Paz, patinando Ó Tô E aí Ah Tô E aí Ó Cão E aí Tô 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 Aplausos Você tem que gravar, você tem que dirigir, rapaz, vai, vai, abandona a estrada. Aí, moçada, tamo começando o segundo dia, o ódio vai ficar meio ruim aí que a gente tá na estrada. Olha os pera aqui, ó, olha os pera que tá tudo mais, vê se a gente tá, ah, é diferente. Aí, ó, meu primo e a irmã e meu outro primo indo na frente aqui, com a FMU zona 87. A onda vai desossar, a onda vai desossar. Já é, ó, ó a hora. Bora aí no painel. Três horas da tarde. Três horas da tarde. E vamos, vamos ver o que que sai. A gente tá as coisas, chegando lá eu mostro pra vocês. Bora, bora, bora. E aí, moçada, ó lá, ó. E aí, moçada, ó lá, ó. Agora, opa, aguante os caras for, não pegar nada, hoje não vai ensinar como é que é. Só volto na hora que eu tiver um pintado de uns 97 centímetros. Acabou. E não é à toa que eu vou pegar um pintado aqui no Rio Viema. É hoje. É ou não é? É hoje que sai. É. Subimos 30 minutos, dá uns 30 minutos. Ah, não. Ah, deve ter dado. Meia hora, rio acima, passamos umas nuvens de chuva aí. Mas valeu a pena, rio maravilhoso, não é? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Chegamos num poção aqui que, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Olha que poção. Aiô! Quatro horas da tarde, passado já. Vamos começar a pescaria. A intenção é pescar um pouco, fazer uma pescaria noturna. Aqui é a especialidade do Júlio e a especialidade da Natália. Né? Pra quem não viu ainda, vai no canal lá. Július, o que tal? Agora sim, galera. Chegamos no ponto. Vocês viram aí a abertura, o Capial já fez um pouco da abertura. Como que você isca? É, e eu isco nas costinhas. É, é, é. Atrás aí, no meio pra trás. E... É isso. O Capial tá iscando pra Natália lá. Eu já isquei um lambari. O Cast, minha irmã e o Luiz estão chegando ali, ó. E agora vamos rodar. Ver se sai um barbado. Mostra, olha como é que tá ali. Olha só, deixa eu tirar o fundo aqui. Olha aí. Tá aqui dentro do poço. Não sei como. Olha, e não sai daqui, ó. Tá, encostou aqui. E aqui tá, ó. Olha só. Fui, velho. Fui, velho. Fui no tempo. Fui no tempo, velho. Fui no tempo, velho. Uhuuu. Uhuuu. Hahaha. Haha. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, comei aí. A vara do Capião dá uma miliscada ali moçãs, vamos ver, se trava, mas teve que apoiar porque mesmo não deixava pescar rodando, o barco subia, aí descia e o rio, ó, ó, manda o braço Manda o braço, manda o braço, você vai deixar o peixe comer toda a sua vida, é pintado Olha o que ele faz, ele fica segurando assim, ó, aí tá segurando, esse é esse, ah, eu tenho pressa, só tenho que, só tenho que colocar na panela amanhã, as rodelinhas assim com batata, leitinho de coco, azeite de bebê, tem um peirinho, então não é que se mexa na rua, não vai E acabou hein Aaaaaaah Aaaaah ỹaah, perdeu Perdeu o jogo do pesco aí, puta merda Lu, não escapou não E aí, olha, é... Obrigada, Campeão, tá piscando? Eita, falei Ah, e escapou? Escapou Ah, para, puta merda Aí tem um enrosco, ele viu, enrosquei do meu... Caramba, bicho Ah, tá brigando? Cadê o passegoar? Não tem. Ah, não tem! O que é? Que ralho tá aqui? Eita raia! O que é isso aqui? Você vai sair lá pra comer, por favor! Como é que merece? Um diâmetro? Não sei, por favor! Tchau, tchau.